A Assembleia Legislativa aprovou o projeto do governo do Maranhão reduzindo o imposto sobre o gás de cozinha. E a ideia é dar um alívio para o bolso do consumidor. Medida importante encaminhada pelo governador Flávio Dino e aprovada pela Assembleia vai provocar uma redução dos impostos da ordem de 22% sobre o gás de cozinha e consequentemente é uma tendência de redução do preço do produto beneficiando em especial a população de baixa renda.